Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os três maiores erros que o Luiz Barsi Filho, nosso mega investidor da Bolsa Brasileira, cometeu ao longo da sua trajetória como investidor. Então vamos ao vídeo! Salve, salve, investidor! Como é que vocês estão? Olha, não é segredo para ninguém que o nosso querido Luiz Barsi Filho é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores Brasileira. Pessoa física, porque há outros investidores, como o Liro Parisotto, que tem mais dinheiro investido em ações, mas é através de um fundo, pessoa jurídica. E o Barsi hoje detém uma fortuna só de ações brasileiras próxima de 4 bilhões de reais, sendo que apenas de Unipar Carbocloro, isso se aproxima de 1,5 bilhão de reais. É a maior posição dele e ele tem um dívida nil de On Coast gigantesco em relação a esta companhia. Ele tem 20% das ações, o que faz ele um dos controladores. E há pessoas que duvidam que hoje ele tenha 4 bilhões de reais, porque se dissemina ainda hoje que ele tem apenas 2 bilhões. Só que a Luiz Barsi, a filha dele que está aqui do lado, já em diversas entrevistas de podcast, já declarou que ele está na casa dos 4 bilhões de reais. E por que ele conseguiu dobrar o patrimônio dele de um ano para outro? Porque ele adotou a postura de investidor de, ao invés de vender no crash do coronavírus, comprar, comprar e comprar mais ações. Tanto que há um vídeo do Ações Garantem o Futuro que ele é questionado. Barsi, e aqueles que esvaziaram o caixa, qual é a postura dessas pessoas? Esses, meu amigo, é só palitar os dentes. Porque agora é só aproveitar que o patrimônio vai se multiplicar diante dos dividendos. Por isso, como ele prega, o investidor deve estar feliz nas quedas. Porque é nas quedas que o investidor ganha dinheiro de verdade. Porque nas altas, ninguém ganha dinheiro, a não ser aqueles que já estão acumulando ações, quando ou estavam andando de lado, ou estavam em tendência de baixa. E os 3 erros que eu vou trazer aqui nesse vídeo, também podem ser colhidos em entrevistas esparsas do Barsi. Não são erros tão graves, afinal, se o Barsi tivesse cometido erros gravíssimos, ele não teria tanto êxito. São erros que, para o cidadão comum, podem ser muito bem corrigidos tranquilamente. Mas nem sempre evitados, porque o futuro é incerto. Todo mundo sabe disso, e o Barsi reconhece isso. O primeiro erro foi não ter investido desde mais cedo. Esse aqui, infelizmente, é um erro, entre aspas, que não pode ser corrigido por todos. Porque depende da idade da pessoa. De qualquer sorte, ainda que você esteja em uma idade um pouco mais avançada, é melhor começar agora do que se quer começar. Afinal, o melhor momento é o antes. Só que o segundo melhor momento é o agora. Não procrastine. E o Barsi começou a investir aos 25 anos de idade. Ele já investia um pouco mais antes disso, mas não com uma postura de disciplina, de foco, pensando em rentabilizar a sua carteira através dos dividendos e, posteriormente, se aposentar. Ou seja, de forma séria e com rigor, a partir dos 25 anos de idade. Só que ele brinca que diz que se arrepende de não ter começado com essa postura mais séria desde antes. Ele fala que a idade ideal para começar a investir é aos 6 meses de idade. Aí você pode me contrapor, como assim 6 meses de idade? É impossível. Aqui ele está trazendo o exemplo dos pais diligentes. Você que é pai ou mãe e está investido em ações e tem o seu filho ultra jovem, comece a trazer para ele a cultura de investimento e, além disso, desde cedo, criar uma carteira de ações para ele, para que ele, quando chegue em uma idade mais avançada, complete a sua maioridade, vá para a faculdade, ele já tenha uma boa renda mensal e possa sobreviver através dos dividendos e ir crescendo ao longo dos anos. Isso vai fazer muita diferença lá na frente, porque vocês sabem que o maior componente, o maior fator da fórmula dos juros compostos, que é montante igual a capital, vezes 1 mais i, que é a variável juros elevado a t, que é o tempo, esse t aqui é o fator mais importante da equação. Quanto maior o tempo, mais a bola de neve se forma. É por isso que existem vários vídeos, e eu tenho até um vídeo no canal, de que em 15 anos você poderia se aposentar com o Taísa, investindo relativamente pouco. Mas se você investisse abaixo de 15 anos, por exemplo, 10 anos, a rentabilidade cairia drasticamente, quase como se fosse uma mágica apenas 5 anos, porque o tempo é exponencial. Por isso, comece agora, para ontem, e não cometa, entre aspas, o mesmo erro do Barsi, que, na verdade, não se mostrou um erro, afinal, ele chegou na sua idade avançada bilionário. O segundo erro que ele cita foi não ter comprado outros bancos lá atrás, principalmente o Itaú. Vocês sabem que o Barsi comprou o Banco do Brasil a meros R$ 0,60, e o Santander, Sambi 4, a meros R$ 0,11. Hoje, Banco do Brasil vale R$ 30, mas com valor de patrimônio de R$ 47. Já o Santander aí está na casa dos R$ 20, tudo porque ele adota a postura de investidor. Só que ele se arrepende de não ter comprado alguns outros bancos promissores, principalmente o Itaú. Na época que ele comprou essas instituições financeiras, principalmente o Santander, o Itaú estava na casa também dos centavos. E hoje, se multiplicou várias vezes, teve dobramento, e o Banco do Itaú hoje é o banco mais valioso do Brasil. Esse seria um arrependimento de custo de oportunidade do Barsi, de não ter tomado uma decisão de comprar aquele banco. Mas não é um graço erro, mas ele se arrepende, ainda que minimamente, de não ter feito isso. E o terceiro erro foi ter sido sócio-parceiro demais, em excesso. O que isso significa? Vocês sabem que o Barsi, e isso é um dos mandamentos como investidor para ele, preza pela cultura de você ser um sócio-parceiro ou um pequeno dono de uma companhia. Você não é sócio de uma ação, você é sócio de um projeto empresarial, de uma companhia, de uma empresa, que lá dentro tem pessoas trabalhando, pessoas planejando, pessoas com perspectivas futuras, promissoras. É assim que você deve pensar. Pensando dessa forma, tudo muda. Você não vai sair vendendo ações como se não fossem nada, ou como se fossem apenas números em um computador ou num celular. Só que o Barsi acabou cometendo um erro de ter sido sócio-parceiro demais, de não ter vendido. Sim, eles têm hipóteses que você deve vender as suas ações, principalmente quando a ação perde completamente os fundamentos e, finalmente, infelizmente, chega à falência, como aconteceu recentemente com a MMX do Ike Batista. E ele dizia que até ouvia boatos de que a empresa iria quebrar, só que ele acabou não vendendo. Eu vou trazer aqui para vocês apenas um exemplo de um banco que ele comprou e pagava bons dividendos, por isso ele mantinha na carteira e era parceiro, só que acabou quebrando e ele perdeu todo o dinheiro investido no banco. Banco Bandeirantes. O Banco Bandeirantes foi uma instituição financeira que surgiu da cisão do Banco da Lavoura de Minas Gerais. Desse banco surgiu o Bandeirantes e o Banco Real, este hoje pertencente ao Grupo Santander. Só que o Bandeirantes acabou quebrando e o Barsi perdeu todo o capital investido. Só que hoje ele não comete o mesmo erro. Se ele realmente ver que uma ação está para quebrar e, antes disso, ela entra em uma recuperação judicial, se ele ver que não há possibilidade da empresa sair da recuperação judicial se recuperar economicamente, é a hora de vender, infelizmente. Realizar o lucro, pagar o imposto de renda acumulado durante todos os anos de investimento e partir para outra. E como que ele fugiu disso? Como que ele manteve-se firme e consistente no mercado com uma diversificação adequada? O Barsi hoje, como já declarado pela Louise, tem cerca de 30 ações na carteira. Ela comentou isso em uma entrevista que ela fez com a Economirna, que é um canal no YouTube grande também. Mas como ela disse, ele tem 30 ações que foi acumulando ao longo dos anos. Não encorra no excesso de diversificação. Você tem que ir diversificando aos poucos, principalmente se você tiver pouco capital. Do contrário, você vai pulverizar demais o seu risco, a sua rentabilidade vai lá para baixo. A qualidade do retorno também é importante. O preço, sim, importa. E continuo a repetir isso, porque eu quero contrariar aqueles que dizem que isso não é verdade, que o preço não importa e que basta você escolher boas empresas. Então, sim, é importante diversificar, mas não demais. Eu diria que se você tiver aí, no máximo, 10 mil reais, diversifique no máximo 5 empresas. Foque naquelas que realmente são uma oportunidade de investimento, que estão baratíssimas, que vão proporcionar um deep-nield satisfatório e muito acima da média do Ibovesco. Bom, pessoal, vocês viram que esses 3 erros do Barsi não são erros gravíssimos, exceto o último erro, que realmente, se você segurar demais, você pode perder todo o capital investido. Então, cuidado com isso. Acompanhe as empresas. Por isso, não diversifique demais, para que você tenha tempo e dedicação suficientes para acompanhar apenas poucas empresas. Do contrário, com um monte de ações na carteira, às vezes uma está para quebrar, às vezes uma está passando por uma crise irreversível e você não tem como saber, porque você está acompanhando outras e não tem tempo. E aqui eu cito a frase do Augusto Cury, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Agora, o inteligente, ele aprende com os seus próprios erros. Seja sábio, aprenda com os erros do Barsi e assim, confie que o seu futuro vai ser promissor e que você possa atingir a tão sonhada liberdade financeira. É isso que eu desejo para todos vocês e para nós, investidores, que realmente seguem a filosofia da nossa lenda, da nossa lenda viva, que é o Luiz Barsi Filho. E aproveitem ao máximo os ensinamentos desse sujeito. E, infelizmente, ele não escreveu nenhum livro para deixar um legado, algo que o próprio Décio Bazin disse para ele fazer, mas ele preferiu não. Ainda bem que surgiu Ações Garantem o Futuro e a Luiz vai continuar passando as lições desse grande investidor. Bom, pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.